Música O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou no Rio de Janeiro os resultados da pesquisa de serviços de hospedagem referentes a 2011. A pesquisa traz informações sobre a capacidade de hospedagem nas 27 capitais brasileiras. Veja como foi. Com grande satisfação, eu falo que são os primeiros resultados, porque nós trazemos nessa primeira divulgação os resultados dos municípios, mas já estava prevista a divulgação para essa pesquisa das áreas relativas às regiões metropolitanas das capitais, como também das regiões de desenvolvimento integrada, regiões integradas de desenvolvimento, exatamente o contrário, para uma nova divulgação em abril desse ano. Então, ver essa capacidade ampliada geograficamente para o entorno das capitais brasileiras. Bom, essa pesquisa, como eu falei, é uma pesquisa que nós temos grande satisfação de tê-la realizada. Realizamos em parceria com o Ministério do Turismo. Como é do conhecimento de todos, o Brasil vive as vésperas de grandes eventos que atrairão um número substancial de turistas no Brasil inteiro. Essa proximidade, obviamente, desses grandes eventos fez com que houvesse um interesse de ter números precisos sobre a capacidade de hospedagem do país e o IBGE responde, então, com essa pesquisa, com a oferta de hospedagem existente hoje no país, sabendo que, até que esses eventos se realizem, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, as Olimpíadas, etc., nós temos algum tempo e existem já investimentos em cursos, portanto, essa é uma pesquisa que irá se repetir no futuro próximo. Esperamos, em algum momento, em 2013, poder fazer um novo levantamento para que nós possamos acompanhar a evolução da capacidade de hospedagem das capitais e das regiões do entorno das capitais. Com isso, o IBGE presta, mais uma vez, o seu serviço à sociedade brasileira. Esperamos estar contribuindo, não só para o Ministério do Turismo, mas para o Ministério dos Esportes e todo o governo federal, mas também para a iniciativa privada, possam observar as oportunidades de investimentos que, por acaso, ainda existam no setor, especialmente frente a esse vulto desses eventos que se seguirão. Bom, o meu papel aqui, então, me resta ainda agradecer a parceria com o Ministério do Turismo, que nos apoiou nesse levantamento, agradecer a diretoria de pesquisas, em nome da Zélia Menchini, diretora de junta aqui presente, que se dedicou, se empenhou em realizar essa pesquisa num tempo relativamente recorde, em relação aos nossos levantamentos usuais. E agradecer a coordenação de Comércio e Serviços, representada pela sua coordenadora aqui, a Vânia Prata, e, através da Vânia Prata, toda a equipe, toda a equipe de campo que fez todo o levantamento, que não foi campo, mas foi um campo bem grande, bem intenso em todo o Brasil. Então, agradecer a todos e passo a palavra, então, a Zélia Menchini, que é diretora, adjunta da Diretoria de Pesquisas. Bom dia a todos. Bom, em nome da nossa diretora de pesquisa, Márcia Kinsley, que se encontra na missão no exterior, participando da 43ª Comissão Estatística das Nações Unidas, eu quero reiterar aqui o que a nossa presidenta já salentou, a grande satisfação pela realização dessa pesquisa, que já envolveu um grande esforço da equipe no sentido de viabilizar com maior agilidade possível esses resultados, destacando aqui que, em apenas três meses, entre planejamento e implementação, isso já mencionado como um recorde para uma pesquisa estrutural que o IBGE realiza. E, então, isso é realmente um resultado, um grande esforço da equipe, envolvendo aí a coordenação de serviços de comércio, coordenada pela Vânia Carelli, a equipe que realizou a coleta através do Centro de Entrevista Telefônica Assistida por Computador, gerenciada pela Andréia Salvador, o acompanhamento também pela Cisneia Cardoso, que é a nossa coordenadora de estatísticas econômicas e classificações, e a equipe de informática, gerenciada pela Regina Parva, que viabilizou o sistema para a coleta e apuração da pesquisa. E todos os outros também, tem todo o desenvolvimento aí da área de disseminação e todas as outras áreas. Mas, eu quero, mais uma vez, então, parabenizar a equipe envolvida pelo empenho e dedicação para viabilizar essa implementação, mas, em especial, o pesquisador aqui, Roberto Saldanha, que é técnico da coordenação de serviços de comércio, que coordenou essa pesquisa e que não mediu esforços para, na presteza e no acompanhamento minucioso, passo a passo, de todas as etapas dessa pesquisa. Realmente, é uma equipe, com uma equipe muito pequena, trabalhou, assim, intensivamente nesses meses de planejamento e execução da pesquisa. E, parabéns, então, para toda a equipe. Bom, mas acho que nós estamos, assim, bastante interessados em ver, realmente, os resultados da pesquisa, né, Vânia? Então, passo a palavra para a Vânia, que é a coordenadora de serviços de comércio. Bom dia a todos, né? Vou repetir só um pouquinho, porque, de fato, é sempre um grande prazer poder estar trazendo para a sociedade novos resultados, né, novas estatísticas. E, em especial, na área de turismo, a experiência que nós tínhamos dentro da coordenação de serviços foi uma experiência de meios de hospedagem referente apenas ao estado do Rio de Janeiro. Então, agora, a satisfação de estar ampliando essas estatísticas para o nível do Brasil, né, e gostaria também de mencionar que, dentro do planejamento estratégico da Casa, sempre em conjunto com os nossos parceiros do Ministério do Turismo, temos planos para estar ampliando cada vez mais as informações para esse segmento tão importante dentro do setor serviços, né, Osmaria? A longo prazo, pretendemos estar cobrindo todas as informações possíveis, cabíveis à nossa missão institucional dentro desse segmento. E, dessa forma, eu gostaria agora de passar a palavra para o Roberto Saldanha e fazer, mais uma vez, um agradecimento especial ao enorme esforço que eu presenciei nesses três meses para que pudéssemos estar concretizando essas estatísticas. Bom, bom dia a todos. Vamos começar, então. Não sei se é melhor apagar aqui essa... Ah, está ok. Bom, então, vamos apresentar a pesquisa de serviço de hospedagem, PSH. A pesquisa, então, foi realizada em parceria com o Ministério do Turismo. E qual foi o objetivo, então, da pesquisa? Quantificar os estabelecimentos de hospedagem localizados nos municípios das capitais, conhecer suas características, conhecer suas características e mensurar essa capacidade de hospedagem em termos de numeridades habitacionais e leitos para os diversos tipos e categorias de estabelecimentos. Como foi mencionado aqui pelo nosso presidente, em abril nós estaremos divulgando um conjunto completo de informações abrangendo também as regiões metropolitanas das capitais e os municípios das regiões integradas de desenvolvimento. âmbito, nós, então, a pesquisa foi referente aos estabelecimentos registrados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda e que se encontravam classificadas nessas duas classes de atividades da CNAE. Então, deixando bem claro, estabelecimentos sem registro no CNPJ não foram investigados, só os formalmente constituídos. Bom, o painel da PSH, então, nessa primeira fase, então, são os estabelecimentos localizados nos municípios das capitais, independentemente do número de pessoas ocupadas, incitou a ação ativa no Cadastro Central de Empresas, sempre do IBGE. Totalizando, incitou o cadastro inicial, 7.161 estabelecimentos. Então, foram selecionados 7.161 estabelecimentos. Essa pesquisa, então, ela tem um caráter diferenciado porque ela foi uma pesquisa censitária, não foi uma pesquisa por amostra. Isso aqui é preciso deixar bem claro. Nós investigamos, selecionamos todos os estabelecimentos dos municípios das capitais e fizemos, então, a investigação. Não fizeram parte da pesquisa, estabelecimentos com finalidades sociais, como abrigos para idosos e crianças, clubes campestres com alojamento, clubes privativos, colônias de férias, estabelecimentos de recuperação social, bem como unidades administrativas das cadeias hoteleiras. A gente sabe que as cadeias hoteleiras têm estabelecimentos que não são para exploração da atividade hoteleira, e sim são sedes isoladas, são escritórios de representação, são escritórios contábeis, estacionamentos, depósitos. Isso tudo estão, todos esses estabelecimentos estavam no cadastro também. Ok? Como resultado final da pesquisa, nós, então, tivemos o cadastro inicial com 7.161 estabelecimentos. Nós também incluímos no nosso cadastro, nós fizemos um batimento com o cadastro do Ministério do Turismo, com o cadastro da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e da Federação Hoteleira, a Federação dos Operadores Hoteleiros do Brasil. E os estabelecimentos que não se encontravam no nosso cadastro, nós, então, incluímos para reforçar, então, o nosso cadastro. E nós identificamos situações de não coleta, como estabelecimentos fora do âmbito, extintos e paralisados, e estabelecimentos não localizados. Tivemos, então, um resultado final para essa primeira fase de 5.036 estabelecimentos. A nossa coleta, então, foi realizada pelo Centro de Intervista Telefônica Assistida por Computador, CETAC, e nesse método de captura de dados, o agente de pesquisa, porque faz um rastreamento no estabelecimento, buscando ali identificar o profissional mais adequado para prestar as informações. Essa pesquisa também teve um caráter diferenciado em relação às outras pesquisas também, tradicionalmente realizadas pelo IBGE, cuja unidade de investigação é sempre a empresa. No nosso caso, foi a unidade local, unidade local, então, é o endereço de atuação da empresa, onde ali ela desenvolve a sua atividade produtiva e obtém ali uma receita, tá? Perfeito? Então, essas unidades locais são tratadas como estabelecimentos de hospedagem. Vamos ver, então, os principais resultados. A pesquisa, então, computou 5.036 estabelecimentos que registraram um total de 250.284 unidades habitacionais, aí incluindo suítes, apartamentos, quartos e chalés. A diferença entre quartos e apartamentos é que o quarto não tem banheiro privativo. Perfeito? O apartamento tem banheiro privativo. E 373.673 leitos. Então, os quatro principais municípios das capitais foram responsáveis por 40,7% do total de estabelecimentos, 45,8% das unidades habitacionais e 43% dos leitos disponíveis. Vamos ver, então, na tabelinha, os quatro principais municípios são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. São Paulo, então, é a maior rede hoteleira do país, compatível com o porte de principal capital do país, com 972 estabelecimentos, que representam 19,3% do total da rede de hospedagem do país. 54.065 unidades habitacionais, 73.488 leitos. Então, São Paulo, mais ou menos, representa em torno de 20% de praticamente tudo, dos municípios das capitais. O Rio de Janeiro tem 429 estabelecimentos, representando 8,5% do total dos municípios das capitais. 31.594 unidades habitacionais e 46.416 leitos disponíveis. Em seguida, vem Salvador e Belo Horizonte. A gente pode observar também que outros municípios também se destacam com uma rede de hoteleira bastante expressiva, como é o caso de Fortaleza, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Natal e Porto Alegre. Nós procuramos destacar os dez maiores municípios das capitais e dar o foco em cima desses principais municípios. Então, aí, nós relacionamos os dez maiores em ordem de estabelecimentos. Mas, no release, nós temos uma relação completa com todos os municípios. É, na internet também. Bom, a pesquisa também permitiu, aí, nós extraímos alguns indicadores que nós pudéssemos relativizar os dados entre os municípios das capitais. E alguns dados, aí, então, são bastante interessantes. Nós, então, nós temos, então, uma média de unidades habitacionais por estabelecimento. Então, a gente observa que o Rio de Janeiro é o município da capital que mais se destaca, que possui a maior média de unidades habitacionais por estabelecimento, com 74. A média nacional, então, é de 50 unidades habitacionais por estabelecimento. Rio de Janeiro se destaca com 74, São Paulo com 56 e Porto Alegre, Natal e Brasília, com 54 unidades habitacionais por estabelecimento. Ok? Outro indicador bastante interessante, número de leitos por estabelecimento, considerando leitos duplos e simples, o total. A média nacional, então, nós temos que cada estabelecimento tem, em média, 74 leitos. Ok? E o Rio de Janeiro se destaca com 106 leitos por estabelecimento, Natal, com 92 leitos por estabelecimento, Brasília, com 87, Florianópolis e Curitiba, com 79, Porto Alegre, com 77 e São Paulo, com 76. Então, a gente pode observar que Natal tem uma rede de hospedagem menor, mas cada hotel, individualmente, oferece um maior número de leitos, cada estabelecimento oferece um número maior de leitos em relação às outras capitais. Ok? Bom, quanto aos tipos de estabelecimentos, a pesquisa, então, computou 52,1% dos estabelecimentos são hotéis. Ok? Aí, nós estamos incluindo hotéis históricos, hotéis fazenda e resortes. Ok? Também conhecido como hotéis de lazer, né? 23,5% são hotéis, que têm uma participação também expressiva, pousadas, com 14,2%. E outros que são menos expressivos, como é a parte de hotéis ou flats, com 4,2%. Pensões de hospedagem, aí nós estamos incluindo os estabelecimentos do tipo Cami Café, que também são conhecidos como pousadas domiciliares. Ou seja, são estabelecimentos que são a residência da pessoa, ele oferece a sua residência como uma hospedagem. Ok? E esses estabelecimentos são obrigados a estarem registrados no Ministério do Turismo e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Perfeito? Também com um número menor, albergues turísticos e outros como campos, hospedarias e dormitórios. Essa quantidade de estabelecimentos do tipo albergues, pensões de hospedagem, eles são menores, já era mais ou menos previsto, porque nós estamos computando estabelecimentos nos municípios das capitais. E albergues turísticos, a gente sabe, são mais numerosos em municípios fora das capitais. Ok? Bom, esse aqui eu vou pegar aqui. Nós fizemos, então, a distribuição de hotéis por municípios das capitais. O que a gente pode observar? Os tipos de estabelecimentos. A distribuição, então, evidencia o quê? Que Brasília, que tem a maior rede, que tem a maior proporção de hotéis na sua rede de hospedagem. Então, considerando a rede de hospedagem de Brasília, 67,1% da sua rede de hospedagem é formada, então, por estabelecimento dos tipos hotéis. Seguido, então, de Curitiba, com 62,4%, São Paulo, com 59,1% e Rio de Janeiro, com 58,3%. Ok? Com relação aos estabelecimentos do tipo motéis, a distribuição para o município da capital evidencia que Fortaleza é o município da capital com maior percentual desse tipo de estabelecimento na sua rede de hospedagem, com 39,3%, seguido, então, de Belo Horizonte, com 34%, Porto Alegre, 32,1%, e São Paulo, com 27,2%. Com relação à pousada, a pesquisa identificou que o município de Florianópolis possui a maior proporção desses estabelecimentos na sua rede de hospedagem, ou seja, 40,2%. E, depois, os principais municípios das capitais da região Nordeste, como, seguindo Natal, com 30,2%, Salvador, 26% e Fortaleza, com 21,4%. Bom, por categorias dos estabelecimentos, a distribuição nos mostra o quê? 3,5% são da categoria luxo, 11% é da categoria muito confortável. Então, nós temos aí 14,5% numa categoria que a gente pode chamar superior, luxo e muito confortável, 14,5%, numa categoria de médio conforto, turístico ou médio conforto, 24,7%. E das categorias, às vezes, inferiores, em termos de padrões de qualidades e serviços, considerando hotéis simples e econômico. Então, nós temos 37,6% na categoria econômico e 23,2% na categoria simples. Perfeito? Observando, então, essa distribuição das categorias por estabelecimento de hospedagem, o que a gente pode observar? Que as categorias, os aparte-hotéis e os fletes, muito embora eles sejam, essa categoria aparte-hotéis, muito embora ela seja em termos quantitativos, seja, represente, assim, uma parcela pequena no total da rede de hospedagem do país, ela é a categoria que concentra o maior percentual de estabelecimentos da categoria luxo e muito confortável, com 43,9% dos seus estabelecimentos. Ok? Considerando os dois, luxo e superior, muito confortável, com 43,9%. Os hotéis, então, nós temos, então, 20,5% de estabelecimentos na categoria luxo e superior, muito confortável, com 6,2% na categoria luxo e 14,3% na categoria muito confortável, superior, muito confortável. Os estabelecimentos com padrões inferiores de conforto estão concentrados, então, nos estabelecimentos dos tipos pensões de hospedagem, albergues turísticos e outros tipos, o que já era, mais ou menos, esperado, porque são estabelecimentos simples, que oferecem serviços de padrões, assim, inferiores. Quando nós observamos, então, a distribuição das categorias por município das capitais, o que a gente pode observar? Antes de dar o destaque, São Paulo tem sempre a maior rede. Então, em termos quantitativos, São Paulo tem a maior quantidade de estabelecimentos de luxo e superior, muito confortável. Mas, em termos relativos, o que a gente destaca? Que o Rio de Janeiro é o município da capital que tem a maior proporção de estabelecimentos da categoria superior na sua rede de hospedagem, que totaliza, então, 23,5%, ok? Somando, então, 7,7% com 15,8% do superior, muito confortável. Então, o Rio de Janeiro, em termos proporcionais, na sua rede de hospedagem, é o que tem a maior proporção dessa categoria na sua rede de hospedagem. Seguido, então, de Curitiba, com 23,5%, e Porto Alegre, desculpa, Curitiba, Porto Alegre e Natal, os três em torno de 20%, variando de 19,8% a 21%. Então, em torno de 20%, Curitiba, Porto Alegre e Natal. Nas categorias turístico, médio e conforto, destaca-se, então, Florianópolis, com 50% da sua rede de hospedagem nessa categoria, ok? E, nas principais capitais, com padrões, com estabelecimentos de padrões inferiores de conforto e qualidade, somando as duas juntas, a gente destaca, então, São Paulo, com a maior proporção, com 69,3%, seguido, então, de Belo Horizonte, com 66%, e Fortaleza, com 60,7%. Ok? Bom, a pesquisa também permitiu nós fazermos uma estratificação por porte dos estabelecimentos com base no número de unidades habitacionais. Então, o que a gente pode observar? Que 27,3% dos estabelecimentos têm até 19 unidades habitacionais. Ok? 21% têm de 20% a 29%, 23,1% de 30% a 49%, 16,9% de 50% a 99%, e apenas 11,7% têm 100% ou mais unidades habitacionais. Perfeito? Observando essa distribuição pelos principais municípios das capitais, o que a gente pode oferir, então? Que o município do Rio de Janeiro se destaca também por ter a maior proporção de estabelecimentos com 50 ou mais unidades habitacionais. Então, o Rio de Janeiro, em termos relativos, é o município da capital com maior proporção de estabelecimentos com 50 ou mais unidades habitacionais, sendo 18% com mais de 100 unidades habitacionais e 32% com 50,99% com 50,99% unidades habitacionais. Em seguida, aparece, então, Curitiba com 37,6% e Porto Alegre com 34,2%. Os estabelecimentos de menor porte, ou seja, considerando aqueles com até 19 unidades habitacionais, estão concentrados, então, em Florianópolis, que tem 43,6% dos estabelecimentos da sua rede de hospedagem, abaixo de 19, com 19, ao menos, Brasília com 32,8% e nos principais municípios das capitais da região Nordeste, destacando-se Fortaleza com 34,2%, Salvador com 32,2% e Natal com 29,7%. A gente pode observar que Florianópolis, então, o que a gente identificou? Tudo estão relacionados àquelas pousadas. As pousadas é o maior número de unidades habitacionais, tem menos, estão dentro de uma categoria intermediária e tem menos de 19, então, unidades habitacionais. Os estabelecimentos situados, considerando-se os estabelecimentos situados na faixa intermediária de 20 a 49 unidades habitacionais, são mais representativos, então, em São Paulo, a gente pode observar, com 49,6%, Fortaleza com 46,4% e Belo Horizonte com 45,1%. 8%, ok? Esses são os principais, então, destaques dessa distribuição por município das capitais. Vamos ver, então, com relação à capacidade de hospedagem dos estabelecimentos de hospedagem. O que a gente pode destacar, então? Os apartamentos, como já era esperado, representam o maior, o tipo de unidade habitacional predominante no conjunto, então, de unidades habitacionais, com 80,8% das unidades e 80,1% dos leitos. Um ponto que a gente destaca é que apenas 1,3% das unidades habitacionais, são adaptadas para atendimento de pessoas com necessidades especiais, ok? Bom, para a gente ter uma ideia melhor de capacidade de hospedagem em número de hóspedes, ok? Nós transformamos, então, a capacidade de leitos em número de hóspedes, ok? Então, o que a gente observa? Capacidade média de hospedagem por estabelecimento, ok? Então, a gente observa que cada estabelecimento tem uma capacidade média no município das capitais de receber 110 hóspedes, perfeito? O Rio de Janeiro, então, é um município cujos estabelecimentos têm a maior média. Em média, cada estabelecimento pode receber 157 hóspedes. Natal, 140, Brasília, 123, São Paulo, 118 e assim vai, Porto Alegre, 114 e tal. E Belo Horizonte, dentre os principais municípios das capitais, é o menor, Salvador e Belo Horizonte, com 96, uma média de 96 hóspedes por estabelecimento. Agora, se nós transformarmos em número mesmo, para ficar uma coisa mais clara, os estabelecimentos, então, dos municípios das capitais, estão preparados para receber um total de 554.227 hóspedes. Perfeito? Colocando, então, os principais municípios das capitais. São Paulo, os estabelecimentos, no seu total, podem receber 114.212 hóspedes. Rio de Janeiro, 67.536. Salvador, 34.424. Natal, 29.757. E assim vai. Fica um dado mais claro, para a gente ter uma ideia de número de hóspedes. Quer dizer, se chegassem 60 mil turistas, se os hotéis estivessem vazios, teria capacidade, aqui no Rio de Janeiro, teríamos capacidade para receber 67.536. Ok? Bom, então, a publicação completa encontra-se disponível na página do IBGE. Ok? E obrigado pela atenção. Eram essas as informações que nós tínhamos. Obrigado. Coloco minha disposição aí da imprensa. Olha só, vamos lá. O objetivo da pesquisa foi justamente fornecer esses dados para que as autoridades federais, estaduais e municipais possam avaliar a perspectiva de fluxo extra de turistas, nos seus municípios e avaliar se está adequada para receber esse fluxo extra de turistas. O objetivo da pesquisa é justamente esse, fornecer subsídios para que as autoridades possam avaliar esse fluxo extra de turistas, se a demanda esperada está dentro da oferta, a oferta que os municípios apresentam. Saldanha, posso complementar? Sim, sim. Nós estamos aqui apresentando a oferta, a oferta de acomodações das capitais brasileiras. Tem um dado que eu acho que é importante, que é o dado de abril, que nós vamos estar divulgando em abril, que vai dar uma ideia da capacidade mais ampla. Porque, primeiro, é necessário ver que esses grandes eventos mobilizam, sim, o investimento privado para a realização desses investimentos para atender o setor hoteleiro, mas ele também tem que ter a perspectiva de utilização desses investimentos para o futuro. Então, normalmente, nesses grandes eventos, as cidades do entorno de onde eles se realizam, também servem como meios de hospedagem. Então, isso nós vamos ter só em abril, que aí vai ajudar a responder um pouco, contribuir a responder essa pergunta. A outra questão é que, mesmo levantando a oferta, a gente está levantando a oferta dos serviços de hospedagem. Nós não estamos formalmente constituídos. Então, nós não estamos levantando, por exemplo, fenômenos como no Rio de Janeiro, que é muito comum, por exemplo, não só no Carnaval, em eventos mais recorrentes, como é o caso dos apartamentos de temporada, que também vão contribuir para hospedar essas pessoas. Então, dizendo assim, só do ponto de vista da oferta, nós aqui estamos tratando do que é o serviço mercado formal deste serviço. Vão ter que ser considerados, quando se trata de ver qual é a capacidade completa, essas outras formas de hospedagem que não estão sendo consideradas aqui. E nós não estamos considerando os investimentos que estão sendo feitos. Por exemplo, em Brasília, nós temos conhecimento que vários hotéis foram literalmente implodidos, ou seja, aquela capacidade existente não existe no monumento da pesquisa, porque estão sendo construídos novos prédios, está certo? Com novos hotéis com capacidade maior. E esse a gente não pegou, quer dizer, aquela capacidade que existia, ela foi reduzida, em um certo momento, para ser ampliada. Por isso, assim, a visão de continuidade, eu acho que vai ser importante. E vai ser importante, como o Saldanha Mense violou, essas informações, com essa precisão, com o senso, o levantamento completo de todas as informações, para que as medidas, eventuais medidas, é suficiente, não é suficiente, possam ser construídas a partir daqui. Não cabe ao IBGE fazer essa medida, porque nós não temos as informações completas para fazer esse tipo de medida, nem é na nossa competência. O que nós estamos fazendo é para que, ampliando a precisão dessa medida, está certo? E criando as informações para que as ações públicas e privadas possam ocorrer, para que nós, de fato, nos encontremos prontos para esses grandes eventos, que nos aguardam. Em nenhum momento, essa pergunta se surpreende, em nenhum momento foi feito esse levantamento. Foi a primeira vez que nós fizemos esse levantamento de unidades adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Então, a gente não tem, assim, um parâmetro para comparação. A gente pode achar, num primeiro momento, que é pouco, apenas 1,3%. Mas, pode ser que, num levantamento futuro, esse percentual venha a aumentar. A verdade, nós não temos ainda nesse momento, se isso é pouco ou é muito. O que nós sabemos é que, normalmente, as novas construções, os novos hotéis, os mais modernos, esse tipo de acesso, ele é construído, até porque as exigências, em termos, inclusive legais, têm se realizado. Então, nós sabemos que, assim, todo esse novo investimento, por exemplo, que está sendo realizado, vai contemplar, sim, com certeza, essas condições de acessibilidade. A gente vai ter que ver como é que isso evolui também, ao longo do tempo, a partir desse marco, dessa linha de base que está sendo construída agora. É, veja bem, nós falamos desse, pessoas com necessidades especiais são idosos também, são deficientes e idosos. Então, quando a gente fala de adaptações, são aqueles instrumentos de apoio no banheiro, as portas um pouco mais largas para atender pessoas que necessitem, né? O tipo de oportunidade se identifica, baseado nesses recursos, o que é que é que é que é melhor? Pois é, olha só, eu não disponho da informação, assim, do número de fluxos extras de turistas esperado para os grandes eventos. Por isso é que eu deixei bem claro que o objetivo é fornecer, justamente, é fornecer subsídios para o governo e para a iniciativa privada, avaliar essa capacidade. Então, as autoridades federais, estaduais e municipais, eles contam com um número mais preciso de fluxos esperados de turistas. É, o que a gente pode responder é de forma genérica, que não atende exatamente o que você quer, mas a gente sabe que esses grandes eventos dão grande visibilidade aos locais onde eles ocorrem, né? Assim, vão dar visibilidade a 12 capitais brasileiras, tá certo? Que provavelmente vão atrair a atenção do mundo sobre elas. O que se espera sempre, né? E não é só no Brasil, em qualquer lugar onde esses eventos se realizam, é que o fluxo de turista pós-evento se amplie. E daí, criar capacidade, maior capacidade de hospedagem, não é apenas para o evento, né? Tem que ser, essa capacidade tem que ter uma perspectiva de ocupação pós-evento, né? E essa perspectiva é dada justamente pela grande visibilidade que eventos como esse normalmente oferecem, né? Assim, o Rio de Janeiro já é, por exemplo, uma capital brasileira que tem uma enorme visibilidade no mundo, né? Mas pode ampliar essa visibilidade. Nós temos outras capitais com vários encantos, né? Com várias ofertas de serviços, outras, tá certo? Para o turista, que vão estar sendo notícia no mundo inteiro, né? Então, é daí que, assim, esse investimento, ele não pode ser visto só o fato isolado, né? Do evento em si, ou da Copa, ou da Olimpíada. Mas das perspectivas que eles criam. E das perspectivas de investimento do setor privado, especificamente na rede hoteleira, que a gente está falando aqui. Mas em outros serviços também, né? Assim, a ideia é que a economia seja dinamizada em função desses eventos. Bom, gente, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Você acompanhou a divulgação feita pelo IBGE dos resultados da pesquisa de serviços de hospedagem referentes a 2011. A pesquisa traz informações sobre a capacidade de hospedagem nas 27 capitais brasileiras com um número, porte e categoria de hotéis, motéis e pousadas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho